Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu e o Tom Schultz junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um programa onde nós vamos procurar trabalhar todo lado que permeia a nossa energia do planeta através do pessimismo, vamos trabalhar o otimismo. Qual o tema que eu separei para conversar com vocês? Cetênios, dois mil e vinte e seis pode ser muito bom. Primeira coisa, dois mil e vinte e seis, as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que eu já estou prevenindo há um bom tempo que dois mil e vinte e seis nós temos um boom astral. Que boom astral seria esse? Nós temos uma renovação astrológica que pode trazer para todos nós que estamos em sintonia com esta linha de conhecimento que é astrologia ou poderia ser qualquer outra, nós temos possivelmente grandes transformações que ocorrem no planeta. Mas quando nós falamos grandes transformações, nós precisamos compreender o seguinte, nem sempre a transformação tem que ser pelo lado complicado, pelo lado desafiador, ela pode ocorrer de uma forma bacana, de uma forma natural e como eu coloquei como o próprio tema, dois mil e vinte e seis, tudo pode ser muito bom. Vamos lá, primeira coisa, por que que eu estou falando dois mil e vinte e seis? Como eu coloquei no próprio tema do nosso bate-papo, nós vamos conversar sobre os cetênios. Cetênios representa o seguinte, se você fizer até mesmo uma pequena pesquisa na internet você vai perceber que existem várias linhas de pensamento que convergem que a cada sete anos nós temos um fluxo renovador. O próprio ciclo correspondente à energia do movimento de Saturno ao redor do Sol que é Cronos grego, pai de todos os deuses, chamado de Saturno por nós que estamos ligados mais à cultura e todos os valores romanos, que é o Cronos grego, nós sabemos que ele é o regente de dois mil e vinte e quatro. Então, com isso, a gente tem que ter a seguinte ideia. Vinte e oito anos o ciclo de Saturno dividido por quatro, que representa o quaternário de toda a movimentação da nossa evolução nós temos exatamente sete anos para cada um dos quadrantes formados. Então, esse tipo de energia, esse tipo de força que chega agora com tudo em relação a nós vem trazer exatamente esta linguagem dos cetênios. Mas agora vamos fazer uma retrospectiva para que vocês compreendam isso. Se você quiser se aprofundar nos cetênios, vou citar um ser aqui, o Rudolf Steiner que pertenceu à escola de Helena Petrovina Blavats, que é a teosofia, que eu o aprecio demais. Depois ele saiu e ele criou a antroposofia, um dos gênios da humanidade indiscutível. O Rudolf Steiner, ele deixou toda essa linguagem dos cetênios. É fantástico. Se você pesquisar um pouquinho mais, você vai compreender que realmente, pelo menos eu, até o momento atual, concordo com esse sentido evolutivo. E vou colocar datas para vocês pensarem aqui comigo. Segundo os estudos que eu faço, 2005 foi um ano que todos nós, após essa virada do milênio 2005, ele representou um marco para a humanidade em relação à era aquariana. Então, nós tivemos um novo impulso em 2005, que veio trazer uma renovação, veio trazer praticamente os impanços bem firmes desta nova era, que é a era de aquário. Ok. Agora vamos aplicar os cetênios. 2005, então, começa, seguindo todos os ensinamentos sagrados, esse movimento de uma nova era, um novo impulso, que todos nós podemos nos conectar. E com isso, após sete anos, 2005 mais sete, 2012. 2012, como todo mundo também bem sabe, já tem um tempinho, já tem mais de dez anos, agora completando doze anos, nós vamos compreender que 2012 foi um marco. pela própria energia correspondente ao calendário maia, que representava principalmente uma civilização voltada ou enraizada em valores de um tipo de ser humano anterior ao nosso, que tinha toda a cultura da Atlântida fantástica, sensacional, grandes mestres maias ali. E nós temos ali, exatamente no Codexo Troanos Maia, nós temos ali que 2012, aí vem aquela história de que ia acabar o mundo. Quem lembra disso? Ah, vai acabar o não, do 2012. Temos até filmes hollywoodianos que foram feitos em cima de 2012. Mas o que representava? A finalização de um ciclo. Agora peguem, vejam que interessante. Vamos elaborar o nosso pensamento de forma conjunta. Nós tivemos 2005 como um marco fantástico correspondente à história da humanidade e à era de aquário. Aí aplica-se o cetênio. Sete anos, 2005, 2012, o calendário maia. O final do mundo para os incautos, na verdade, representava a finalização desse ciclo que faz o firmamento da era de aquário cada vez ficar mais forte. Então, era isso que esse Codexo Troanos queria mostrar para nós. O famoso calendário maia. A finalização de um ciclo onde todos esses efluvios renovadores viriam para trazer para a humanidade novas realidades. Ok, vamos continuar nos cetênios. Após 2012, se aplicarmos novamente o cetênio, chegamos a onde? Em 2019. Então, eu já vinha alertando as pessoas que acompanham o meu trabalho, sabem disso. Caso você esteja me ouvindo aqui pela primeira vez, recomendo que você veja um vídeo que eu postei no YouTube, acho que foi 2017, 2015, não lembro bem. Tem milhares de visualizações. Eu já alertava que em 2020 nós teríamos uma grande conjunção que iria provocar grandes transformações no planeta. E todo mundo lembra da pandemia que ainda está presente, mas não da forma como foi que afetou todos nós, né? Um vírus que a gente tem que aprender a entrar em sintonia com ele para sabermos lidar, principalmente no sentido vibracional e energético com essa força que está projetada aqui. Mas, agora que vem a chave. Foi em 2019, se não me engano, no final do ano, que o chinês já estava alertando deste vírus que viria como grande impacto na humanidade. E este vírus iria, possivelmente, se propagar por todo o planeta. Isso foi em 2019. Agora, vamos lá. Vamos começar a compreender essa transmutação vibracional para 2026. Obviamente, muitas pessoas já fizeram a conta. 2019 mais 7 em 2026. São os setênios sendo projetados. Então, em 2019, diríamos, após 2005, 2012, que completam 14, que é um número extremamente mágico também, ligado a todas as tradições, as culturas, os 14 pedaços de Osíris, os 14 seres especiais associados à nossa evolução. Depois que nós passamos por isso, em 2019, vem esse tipo de energia e seria como, né? Eu tenho que colocar esse lado criacionista, essa parte correspondente à energia que nós chamamos popularmente de Deus, vem esse energio, esse impacto vibracional associado diretamente a esse seteno e fala o que a humanidade produziu nesses 14 anos, depois de todo esse impulso renovador de 2005, a finalização do ciclo em 2012 e agora em 2019. O que eles merecem? É aí que está a grande chave para entendermos daqui a pouquinho o 2026. Então, eu acredito que todos nós passamos por um julgamento de acordo com o que fizemos, ou na verdade, com o que estamos fazendo. E em 2019 veio essa face do rigor. Veio esta ativação correspondente à pandemia, que todo mundo sabe, você acreditando ou não, porque esse programa aqui, ele vai para o YouTube, ele vai atingir muitas pessoas. E com isso, o que ocorre? Nós temos essa face do rigor operando através do nosso merecimento, porque eu acreditava que depois de 2019 e todos esses rigores que ocorreram, que nós iríamos conseguir, de repente, criar, assim, uma nova realidade, a humanidade seria mais fraterna, seria mais justa, porque este vírus, ele atingiu todo mundo. Não importa se aquela pessoa que é milionária foi para o seu bunker ou foi para uma ilha isolada, não importa. Ele teve que se isolar, porque impactou todo mundo. Aí que a gente começa a entender os influxos da era aquariana, porque a era aquariana, para mim, desde 1800, ela já vem com um fluxo diferenciado em relação a nós. Mas nos meus estudos, sujeito a erros e enganos, nós temos 250 anos de transbordo de uma era que termina o seu influxo astral para a renovação da próxima que chega. Então, esses 250 anos, 1800 mais 250 anos, nós temos exatamente o ano de 2050, que seria para praticamente um marco de finalização para tudo e a era aquariana indo praticamente solta com possibilidades de criações. E aquário, para quem conhece um pouco de astrologia, não estou falando de signo pessoal, representa o grupo. Representa nós todos juntos, vocês começando a entender agora a face do rigor que foi operada para todos nós em 2019, que aí se esticou. E essa energia agora, como setenário, como uma pergunta dessa própria energia divina, será que a humanidade compreendeu esse tipo de força? Porque no momento atual, se nós observarmos, em vez de termos aprendizados para a fraternidade, para a união, para a luz, parece que a gente desaprendeu, estamos com guerras no planeta. Tudo está em xeque. Então, as grandes transformações, elas devem ser assimiladas por nós. No sentido de nós aprendermos a lidar com tudo que chega para nós, tanto no sentido individual como principalmente coletivo. E com isso, a gente tem nesse próprio setenário a energia correspondente ao merecimento, em 2026, de uma energia criadora maravilhosa. Correspondendo ainda esse influxo dessa era que termina, com a próxima que se firma cada vez mais, aquário, futuro, tecnologia. Quem refuta isso? Olha a inteligência artificial chegando aí, o que ela não está propiciando para todos nós fazermos. Então, essa energia desse setenário para 2026, tudo coloca como um jogo que nós estamos vivendo. Então, pergunto, vamos lá. As transformações são necessárias, todo mundo vê. Mas eu percebo, tem sempre aquela coisa, né? Principalmente quando eu estou conversando com os meus amigos, as pessoas que eu tenho em sintonia. Eu percebo que as pessoas, não, minha parte eu estou fazendo, está tudo direitinho, está tudo legal, estou contribuindo, maravilha. Mas, se nós olharmos de uma forma um pouco mais profunda em relação à nossa própria alma, é aí que eu toco esse sentido de 2019 a 2026. Será que quando a gente observa ali no fundo do nosso ser, será que a gente não fala, pô, isso eu precisaria trabalhar. Esse tipo de energia deveria ser melhor conduzida por mim. De repente, essa mágoa do passado, citando exemplos aqui, essa mágoa do passado ligada a uma experiência que eu vivi, se eu trabalhasse isso, de repente eu conseguiria deixar a minha energia mais leve, tanto a minha como também da ou das pessoas envolvidas. Então, é um momento que eu percebo que esse tipo de força já está como um ápice sendo vivido por nós. Quando eu digo ápice, seria a crista da onda. E tudo que está mal resolvido aí começa a vir à tona. Como eu sempre falo também nos meus programas, como que nós vamos arrumar o que a gente não consegue ver? Prestem bem atenção nisso, parece ser muito bobo, mas é muito profundo. Como nós podemos arrumar aquilo que nós não temos oportunidade de ver? Então, eu observo que nesse ano 2024, regido por Saturno, vem esse influxo agora, nesse momento que vem, essa cobrança evolucional ou evolucionista, não importa, não importa, como você fala. E essa energia impacta todos nós individualmente e devagarzinho começa como uma metástase a impactar também todas as pessoas que estamos envolvidos. E essas pessoas geram um grupo, não somos mais nós individualmente. Aí começa o choque entre os grupos, as convergências, as divergências, e aí nós vamos criando a energia que possivelmente se manifesta agora em 2026. Então, eu recomendaria, primeiro vamos falar de nós e daqui a pouquinho eu falo dessa parte mais coletiva. Então, nós temos aquele momento que a gente tem que olhar para nós. Como eu posso ser melhor? Como eu posso colaborar mais? Como eu posso, de repente, sublimar a minha energia pessoal, a minha vibração ligada às minhas experiências, para que eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa, vou colocar esse termo, mais pura, literalmente mais sublimada. Sabe quando você se sente bem, quando você se sente tocado pela divindade, quando você fala, pão, o amor está pulsando dentro de mim, gostaria de colaborar, eu tenho essa condição e não estou falando de parte financeira. É, de repente, não brigar na rua, no trânsito, nos transportes públicos, porque alguém sentou no lugar que você queria sentar. Hoje, nosso grau de sensibilidade está terrível em relação às pessoas. Qualquer coisinha é motivo de uma desavença, não estou generalizando, mas se observarmos, isso está bem claro e evidente, basta você fazer um passeio em relação ao que existe de material dos acontecimentos diários, semanais ou mesmo mensais. Então, eu vejo que o primeiro momento é esse, a gente cuidar de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos que entender que no mundo físico existe mundo físico e material. Como a gente sabe, o próprio princípio da magnetização, polos contrários se atraem, aquela brincadeirinha do imã. Se eles se juntarem, é porque você está com polos diferenciados, um negativo e o outro positivo. Se os polos são iguais, eles se repelem. Isso todo mundo já deve ter brincado um pouquinho com o imã, mas agora vem uma chave de reflexão. Quando nós falamos dessa energia, entre aspas, invisível, que representa o que criamos com o nosso sentir, o que criamos com o nosso pensar, que representa o nosso corpo anímico, astral, mental, a nossa alma, seja um nome que você queira dizer, isso cria nessas dimensões que nos permeiam, nesses planos e nesses subplanos, exatamente o contrário do mundo físico, semelhante atrás semelhante. Vocês estão compreendendo isso? Então, nós vivemos exatamente essa realidade no mundo exterior, é exatamente o contrário que nos atrai, mas no mundo interior representa as semelhanças. Então, nós vivemos um momento que se a gente cuidar, como eu disse inicialmente, de nós, com tudo que começa a ser revelado nesse momento, como eu disse, estamos em 2024, 2025, 2026 está aí o ano que vem e o próximo ano. Se a gente cuidar da nossa energia pessoal, a gente acaba impactando as pessoas também com este nosso padrão vibracional mais sublimado. Como funciona isso? Quando, de repente, você está num momento, pode ser familiar, pode ser num relacionamento, pode ser no seu trabalho, você está num momento onde, de repente, muitas polaridades, muitas energias contrárias estão presentes, você percebe que existe mais atrito do que convergência, do que solução, do que troca de ideia. Cara, muda primeiro a si mesmo. Não fica alimentando esse tipo de energia. Se você muda o seu posicionamento, tipo quando um outro lado, vamos dizer assim, vem conversar contigo, vem trocar uma ideia, vem se comunicar, aí você chega e você demonstra exatamente uma energia contrária, mais fraterna, aberta a ouvir, aberta a procurar o caminho do meio. Você, automaticamente, você impacta o outro lado. Nem que seja, sabe, você vai perceber no ato que o outro lado já, poxa, olha, mudou a posição. O que será que essa pessoa está querendo? Está falando de você. Mas se você criar uma manutenção vibracional dessa energia bacana, você vai perceber que devagarzinho o outro lado muda também. Ele começa a mudar o seu foco vibracional e se realmente é uma pessoa que tem sintonia contigo, devagarzinho você vai perceber que a sua perseverança vibracional acaba impactando ele também. E assim por diante, vocês dois, outras pessoas, e etc, etc. E quando você menos esperar, você criou um grupo de pessoas em sintonia, em pessoas que compreendem que não existe sempre aquele mar de rosas, né? Esse antigo mar de rosas. Existem os conflitos, existem os furacões, os tsunamis ali nesse mar. E com isso, todo mundo vai impactando o outro e os grupos convergentes vão começando a se entender. Por isso que diz um aforismo iniciático que quando uma pessoa muda, ela pode impactar o mundo com essa mudança. Porque, na verdade, como que ela impacta o mundo? Porque ela enxerga o mundo de uma forma diferenciada. Então, este momento que nós estamos vivendo da nossa história, ele é extremamente importante. É o momento, como eu disse, de fechamento de uma era para o início de outra. Que, seguindo a minha visão, vamos colocar assim também como aquela data exata, as pessoas querem aquele momento exato. Não! 2050, praticamente, é a finalização. E é um reinício. Quando eu digo reinício, porque já tivemos várias eras com essa tônica que chega agora, nós temos um reinício maravilhoso que pode fazer com que esse próprio 2026 que nós estamos vivendo agora represente um primeiro passo em relação aos setênios de uma humanidade mais fraterna, de uma humanidade mais amorosa, resiliente, com energia de troca de valores, onde todo mundo contribui com todo mundo. Mas, para nós vivermos isso, nós precisamos compreender que, primeiro, a mudança vem dentro de nós. Aí a gente começa a impactar todo mundo que está conosco. E isso, com certeza, será cobrado neste momento atual. Porque, quanto mais você potencializa, vou dar o outro lado agora, quanto mais você potencializa esse lado complicado, esse lado que vem trabalhar em energia densa, mas, nos mundos sutis, você atrai semelhante. Aí vem aqueles casos de pessoas extremamente estressadas, de pessoas que estão com as suas energias extremamente densas e o mundo exterior dela representa exatamente o reflexo disso. Mas, se nós, ainda há tempo, por mais que tudo esteja complicado, guerras, essa parte correspondente a doenças, falecimentos que estão acontecendo, domínios, estão falando diretamente do lado simbólico do que foi dito através dos quatro cavaleiros do Apocalipse e de João. Nós percebemos isso literalmente aberto em relação a todos os valores que vivemos. Então, é o momento de nós colocarmos o antídoto em relação a isso. Porque, se nós colocarmos o antídoto que representa exatamente essa alteração vibracional, esse cetênio que chega agora em 2026, nos premia. Aí, muitas pessoas, pensamos, ah, mas eu faço a minha parte, mas não vejo os outros colaborarem. Continue, persista, não deixe de acreditar. Já pensou se todo mundo deixar de acreditar? Ah, não tem mais jeito. Ah, que venham os rigores, que venha tudo, como sempre foi na história da humanidade, através de transformações com extremos rigores, o valor da espada da lei ali, cobrando e pesando forte todos os nossos atos. Não deixe de acreditar. Não deixe de vibrar o lado bom. Não seja pego ou desprevenido se alimentando dessas energias contrárias. Porque, se nós começarmos a acreditar e promover a nossa mudança, eu acredito que nós vamos sintonizar muitas pessoas que também estão nesse propósito. Então, é isso, galera. Agradeço de mente e coração vocês que estiveram sintonizados comigo aqui. Como sempre, não desistam, não deixem de acreditar. Um grande beijo na sua mente e no seu coração e feche o meu programa, como sempre. Os Budas da Era de Aquários estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa. Amém. 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 Amém.